Olá, hoje encontramos-nos em Belém, para conhecer um pouco melhor a história da relação dos portugueses com o mar, nas suas variadas vertentes, descobrimentos, comércio, pesca, lazer e militar. Vamos então iniciar esta viagem a entrar pelas aulas norte e oeste do Mosteiro dos Jerónimos, pois é aqui que se encontra instalado, desde 15 de agosto de 1962, o Museu de Marinha. Sejam muito bem-vindos! Fundado a 22 de julho de 1863 pelo Rei Dom Luís, o Museu de Marinha reúne uma vasta coleção de objetos, cartas de navegar, instrumentos de navegação, modelos de navios e de embarcações reais, armas, com decorações, entre outros. Na sala de entrada, encontramos o espírito pioneiro da expansão marítima portuguesa, na admirável beleza e dimensão das estátuas dos primeiros descobridores, que rodeiam o arquiteto dos descobrimentos portugueses, o infante Dom Henrique. De igual modo, podemos apreciar as rotas das viagens marítimas dos portugueses, compreendidas entre o século XV e XVI, através deste planisfério. Apoio de 1863 pelo Rei Dom Luís, o Museu de Marinha reúne uma vasta coleção de O comércio centrava-se no Mediterrâneo e o mar Atlântico estava por explorar. Sob a alçada do infante Dom Henrique, iniciou-se a aventura marítima por mares nunca navegados, que resultou numa expansão à escala mundial. É na sala dos descobrimentos que encontramos a coleção permanente do Museu de Marinha, com peças extraordinárias que nos revelam a capacidade de adaptação e de inovação dos navegadores portugueses rumo ao desconhecido. Quer ao nível da criação de novos navios, quer ao nível da estrutura naval, da cartografia, do armamento e da inovação de instrumentos de navegação. Destacam-se a barca, pequena embarcação utilizada nas primeiras viagens, semelhante à embarcação de pequeno porte com a qual Gilianes, em 1434, passou pela primeira vez o Cabo Bujador. E o principal tipo de navio utilizado na exploração marítima, conhecida como Caravela de Descobrir, a Caravela Latina, que permitiu viagens cada vez mais longas, pois foi adaptada para navegar mesmo com ventos contrários. Posteriormente, já no século XVI, surge um tipo diferente de navio destinado a apoiar as naus de viagens de comércio e a guerra no mar contra os piratas. A Caravela Redonda, conhecida como Caravela de Armada. Destaca-se da coleção de cartografia o Mapa de Cantino, na qual está registada a primeira representação do Brasil. De igual forma, podemos apreciar a preciosa estatueta Arcanjo de São Rafael, que fez a viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1489, a nau Madre Deus, que fazia a Rota da Índia, a coleção de potes que transportavam as especiarias, armamento de defesa e a maior coleção mundial de astrolábios. O astrolábio náutico, uma criação portuguesa que resulta da adaptação do astrolábio planisférico, que era usado pelos astrónomos desde a Antiguidade Clássica. No século XVIII, o Império de Portugal é vasto e surge uma maior necessidade de defesa, uma estratégia para assegurar a soberania e vigilância nos mares. Surgem, então, novos tipos de navios imponentes e símbolos do poder das casas reais, tais como Na sala dos grandes veleiros também encontramos pinturas relativas a batalhas, como a Batalha Naval do Cabo Matapão e a Batalha Naval do Cabo São Vicente. Com a Revolução Industrial, a propulsão mecânica aliou-se à vela tradicional e os navios sofreram profundas transformações. Aqui na sala dedicada ao século XIX e ao século XX, podemos apreciar a mudança de materiais utilizados, desde a madeira até ao aço. Destacam-se Modelo da Corveta Coraçada Vasco da Gama e o cruzador Adamastor. Na atualidade, a Marinha, ramo da Defesa Militar da República, através de operações navais, é também responsável pela segurança da navegação, pela fiscalização das pescas, pela preservação dos recursos marinhos e pela divulgação de toda a atividade cultural marítima. No museu, também encontramos embarcações tradicionais de tráfego fluvial, como o molisseiro, o bote casselheiro e o barco rabelo. Da pesca do bacalhau, são representados o Lugre Argos e o navio Hospital Gilianos, que apoiava os navios da frota bacalhoeira portuguesa. Estamos na sala das Camarinhas Reais do Iate Amélia, que foi desmantelada em 1938. Camarinhas estas usadas pelo Rei Dom Carlos e pela Rainha Dona Amélia. Este navio foi o último a participar nas campanhas oceanográficas pioneiras do Rei Dom Carlos. Aqui no pavilhão das Galeotas, encontramos modelos de dimensões originais, de tráfego fluvial e pesca, galeotas reais e embarcações de recreio. Bergantim Real, de 1780, imponente e ricamente ornamentado, construído por ordem da Rainha Dona Maria I, para o casamento do seu filho, Dom João VI. O Iate Sirius, que venceu regatas e que após a implantação da República, passou a servir como embarcação de instrução da Escola Naval. E a Lancha Corgo, conhecida por ser a lancha presidencial que esteve ao serviço do Ministro da Marinha durante muitos anos. E também podemos encontrar um espaço dedicado à aviação naval portuguesa. Santa Cruz, o hidroavião que foi usado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral na primeira travessia aérea do Atlântico Sul, com destino ao Rio de Janeiro. E agora que navegamos pelos mares com o auxílio dos céus, vamos então viajar até ao Planetário. O Comandante Conceição Silva sonhou e a obra nasceu. Distinguido por ser um dos mais notáveis astrónomos portugueses e inspirado pela visita ao Planetário de Nova Iorque, desenvolveu esforços para a criação de um Planetário em Lisboa. E tal veio mesmo a acontecer em 1965. E o Comandante Conceição Silva foi nomeado o primeiro diretor do Planetário Calust Gulbenkian. Um Planetário, atualmente denominado de Planetário de Marinha, na sua criação, teve o apoio da Fundação Calust Gulbenkian, que custeou a aquisição do primeiro projetor astronómico. Na exposição no Átrio, dedicada à Fundação, podemos apreciar o referido projetor que fez sessões contínuas durante 39 anos e que era operado manualmente. Um novo sistema de projeção espacial foi instalado recentemente. Sistema de projeção digital Full Dome, naquele em que podemos ver toda a imagem inteira a ser projetada na cúpula inteira. Uma experiência imersiva em que viajamos dentro do espaço. As sessões são diversificadas, desde viajar na poeira das estrelas até a flutuar nos anéis de Saturno, visitar Marte e outros planetas do nosso Sistema Solar. O novo documentário Full Dome, O Nascimento do Planeta Terra, já está em exibição e brevemente irá estrear a História da Seleção Natural de Charles Darwin. Por isso, estejam atentos à Programação do Planetário de Marinha, uma sala de comunicação de ciência para a família. Na loja, também encontram obras literárias dedicadas aos temas de navegação pelos mares e pelos céus. Despedimos-nos, então, de espírito vivo e agradecendo à coragem dos nossos pioneiros. Até ao próximo encontro no Museu e tudo de bom! Legenda Adriana Zanotto Obrigado.